E aí pessoal, belezinha? Belezinha? Hoje eu vou estar ensinando aqui para vocês como você faz para instalar carros no seu GTA Sanctus de PC, tá? Mais uma série do GTA de como instalar carros no seu GTA Sanctus de PC que eu vou estar ensinando agora, tá? Primeiramente, eu vou estar disponibilizando esse site aqui, que é www.cleosunybuilder.com Vocês poderiam baixar o Cleo 4, tá? Precisa ter o Cleo 4 ou livraria Cleo 3, não sei. Quando você for baixar a modificação e você quiser ver a modificação, não vai ter as letrinhas naquela tela preta. Aí para vocês colocarem letrinhas lá, eu vou estar ensinando agora, tá? Primeiramente, vocês vão vir aqui, GXT Hook. Aí vocês vão abrir aqui em uma nova guia, tá? Aí vai baixar automaticamente aqui para você. Aí você vem aqui, óbvio, vocês vão abrir na pasta. Aí vocês vão colocar aqui na área de trabalho, tá? Aí vocês vão abrir a pasta, tá? Vai ter uns arquivos aqui, um que é Cleo Test, tá? E tem a sua outra aqui, mas esse aqui não vai precisar de botar. São só esses dois aqui, tá? Aí vocês vão vir aqui, ó. Meu computador. Aí vocês vão vir aqui. Descolocar o C. Arquivos de programa. Procura a pasta aqui, Rockstar Games. Aqui, ó. Pronto. Aí vocês vão vir aqui na pasta Cleo. Aí vocês vão pegar esses dois arquivos aqui, ó. Esses dois. Aí você vai arrastar para cá. Pode arrastar mesmo. Aí vocês vão clicar em sim e sim. Não vou clicar porque eu já devo ter aqui, né? Já devo ter essa pasta Cleo Test. Depois que você colocou aí, aí ele vai ler para você os textos, né? Lá da modificação. Agora eu vou ensinar como faz para instalar carros. Tá vendo esse link aqui? Eu vou estar colocando aí na descrição aí para vocês. Tá? Desse aqui e desse, tá? Do GTA Inside. Esse aqui. E do blog do GTA. Tá? Aí vocês vão procurar carros aqui. Aqui. Tá vendo o menu aqui, ó. Esse aqui só para GTA Sanches. Tá? Aí vocês vão vir aqui em carros. Abrir uma nova janela. Tá aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Esse aqui. Vocês vão vir aqui em carros. É, aqui. Tá vendo? Só clicar aqui que vai ter montão de carros. Para vocês escolherem. Aí você escolhe o tipo de carro que você quer. Tá vendo? Mesma coisa que está o daqui. Aí para instalar esses carros aqui. Antes é necessário você botar o Cleo 4. Que é o que eu falei anteriormente, tá? Aí depois de você ter instalado a livraria Cleo 3 ou 4. Aí vocês... É... Vou deixar esse link aqui. Na descrição. Vocês poderiam baixar, tá? Que é o Alcys IMG Editor 1.5. Aí vocês vão clicar aqui para baixar, tá? E vai ter um outro link que eu vou colocar aí também no ForShared, tá? Vocês poderiam baixar que vai estar aí também na descrição. Beleza? Aí você vai vir aqui... É... Vamos escolher um carro. É... Esse aqui, por exemplo. Aí você vai vir aqui em iniciar download. É... Vocês vão vir aqui em abrir na pasta. De novo. Óbvio, né? Aí vocês vão arrastar para cá essa pasta. Deixa eu ver um negócio aqui. Aí vocês vão... Eu aconselho botar esse arquivo aqui numa pasta. Que aí fica mais organizado, tá? Criar uma nova pasta, tá? Mais organizado. Pronto. Tá aqui dentro. Aí vocês vão vir aqui, ó. Vocês vão extrair. Beleza. Já tá extraído. Depois que vocês baixaram o Alcys IMG Editor. Aí vocês vão extrair aqui assim na área de trabalho. Tá? Vai estar aqui. Aí vocês vão copiar... É... Vocês vão copiar... É... O arquivo chamado Alcys. Aí vocês vão só copiar. Aí vocês vão vir aqui em... Computador. Descolocar o C. Arquivo de Programa. Aí você vai procurar a pasta Rockstar Games. Rockstar. Pronto. GTA Sancts. É... Aí vocês vão... Pegar a pasta Alcys. Aí vocês vão colar... Aqui. Só colar aqui. Pronto. Aí depois de vocês terem colocado a pasta Alcys aqui dentro. Essas vão abrir. Aí vocês vão executar. Beleza. Executou o programa, né? Aí... Você vai... Vai ver aqui em File. Vocês vão clicar aqui em Open. Beleza. Aí vocês vão... Clicar aqui no... GTA... 3. Primeiro. GTA 3. Vou clicar aqui. Vou abrir. Beleza. Já abriu, né? Aí depois de você ter aberto. Vai vir aqui vários... Vários formatos. De arquivos. Que aqui... Vai vir com DFF. TXD. Aí eu vou ensinar como você faz pra... Substituir esses arquivos. Tá? Vocês vão clicar aqui em... Actions. Aí vocês vão clicar aqui em... Aí vocês vão achar os arquivos de onde você extraiu. Que é lá de nova pasta, né? Que eu fiz. Opa. É... Nova pasta. Aqui. Vocês vão substituir esse... Esse arquivo. Que é o TXD. Já coloquei. Agora vamos colocar o próximo. Import. Actions. Aí vocês vão colocar esse aqui também. Que é o DFF. Abrir. E pronto. Aí... Se vocês querem saber se esses dois arquivos estão aqui. Se foram adicionados. Os arquivos. Aí eu vou ensinar pra vocês. Aí vocês vão vir aqui, ó. É... Vocês vão procurar esses dois arquivos aqui, ó. Primeiro. Copiar esse aqui. Copiar. Pra saber se eles foram instalados corretamente. Aí vocês vão escrever isso aqui. E vão procurar. Aqui. Esse aqui já foi... É... É... Já foi adicionado. Agora vamos ver se esse aqui já foi adicionado também. O TXD. Aí vocês vão copiar. E vão colar aqui. E vão procurar. Ah... Beleza. Já encontrei os dois. Essa... Nesse disquete aqui. Vocês vão clicar nesse disquete. E clica em Save. Beleza. Já tá savando aí pra você. É... Continuem me acompanhando aí, tá? E aí...